Fala galera do Garage RJ, beleza? Estamos aqui na Chevrolet, na Cervell, vamos fazer um vídeo andando agora com a nova Chevrolet Montana Essa daqui é uma Premier, olha as rodas dela, era 17, 215, 55, 40, 17 Então você que tiver interesse na nova Chevrolet Montana, essa daqui é a versão Premier, topo de linha Procura aqui a Chevrolet Cervell, eles ficam aqui na estrada Intendente Magalhães Fala que vai através do canal Garage RJ, contato do consultor vai estar na descrição Ela tem chave presencial, bem bacana nessa cor verde, bem bonito na minha opinião, gostei bastante Então vai ser um vídeo legal porque vocês vão entender, vai saber como que é o desenvolvimento desse carro E como que é a dinâmica da nova Chevrolet Montana, fechou? Uma atenção aqui, a diferença de preço dela galera, da LTZ, para a Premier é de 7 mil reais Então na minha opinião vale muito mais a pena você ir na Premier, o carro mais completo, já vem com o farol Full LED A roda é com esse acabamento cinza grafite, tem ar digital, tem outras funções mais interessantes, tá bom? Então já deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal, Instagram no canal na descrição do vídeo E interessado em Chevrolet, procura aqui a Cervell, contato do consultor na descrição Olha aí, já tem capota marítima, bem bacana E ela tem um sistema bem interessante que é da tampa aqui da caçamba Deixa eu ver se ela tá aberta aqui Olha isso, ela cai suave, então você pode soltar que ela cai lentamente E não tem aqueles acessórios aí né, da caçamba que você pode tá colocando E aí fica muito mais interessante o carro Tem sensor de funcionamento traseiro, câmera de ré Então vamos lá galera, já deixa o like Instagram no canal na descrição, e-mail na descrição Pra contato GaragemRJDigital21.com É isso aí galerinha, vambora Vamos sair aqui com o carro, esse é o interior dela Detalhe dos bancos Teto Retrovisor Esse painelzinho gostei bastante Dessa coisa do painel integrado à multimídia Chave presencial Arra digital Carregador por indução Entrada USB do tipo A do tipo C O câmbio automático de 6 marchas O GF6 E esse acabamento aqui no painel Esse revestimento Achei de muito bom gosto Volante Revestido em couro Regulagem de altura e profundidade Aqui também tem esse acabamento de couro na porta Revestimento bem legal Muito bom ao toque Os 4 vidros são automáticos Regulagem do retrovisor elétrico E aqui A maçaneta Cromada Mostrando aqui o espaço traseiro Dela pra vocês Os bancos são bem confortáveis Tem esse detalhe aqui no meio do banco Que é legal também que fica mais fácil de você se deslocar De um lado pro outro Tem entrada USB aqui USB do tipo A Tomada 12V aqui na parte de trás também Aqui o porta-objetos E aqui o espaço pra cabeça Bem bom Tem iluminação E o carro tem 6 airbags Tem airbag de cortina Tem airbag lateral Frontal Tem PQP Aqui também tem uma cortininha do airbag E o cinto Visão fotocromático e outras coisas Mas iria encarecer muito mais o preço do carro Esse carro lhe oferece bastante Achei bem legal A proposta O farol com regulagem de altura Sentimento automático Então o carro é bem interessante A gente tá partindo ali de 142 mil reais A pintura azul E um branco Igual aquele ônix ali Não tem acréscimo Os demais Se eu não me engano É 1400 Tá O acréscimo de valor Por conta da pintura Diferenciada Seja metálica Ou esse verde aqui Que é bem legal Então já deixa o like Se inscreva no canal Bora acelerar a nova Montana Bom galera Agora a gente vai andar com o carro Vou mostrar aqui a vocês Tem câmera de ré E o gráfico dela aí Mostra pra onde tá virando Além dos sensores de estacionamento O volante tem regulagem Já mostrei vocês De altura e profundidade E a direção dos carros É muito macia E leve galera Pra manobrar então É uma maravilha E esse câmbio de 6 máscara Ele já é bem usado Pela Chevrolet É um câmbio confiável Robusto Me perguntaram Nos primeiros vídeos Que eu fiz da Montana Se esse câmbio Ele é robusto É um câmbio bem confiável Basta você depois Ao longo prazo Porque como o carro é zero Você fazendo as manutenções Do câmbio Que é basicamente Troca de olho Não tem o que fazer Tá Vou te dando a volta aqui Pra vocês verem Vou tentar passar o máximo De sensações pra vocês De como que é Andar com a nova Montana Como que é A dinâmica do carro Vou dar um pé fundo aqui Pra vocês poderem ver Esse motor O mesmo da Tracker Premier Aquele 1.2 turbo De 133 cavalos 21 de torque E esse torque Tá disponível Ele é 2000 RPM Então É um torque ali Em baixa rotação Você acelerou um pouco mais Ele já tem um torque Todo disponível Realmente ela evolui bastante Quando você pisa fundo Ele já sobe o giro Vou mostrar aqui a vocês É legal a tocada dela Mas só que ela não Não entende Que quando você pisa No acelerador rápido Ele dá um tempinho Depois que ele Sobe o giro Porque a proposta do carro Como eu falo a vocês Esse motor turbo Não é pro carro ser esportivo Galera Mas pro carro ter aquela Eficiência energética melhor Ficar mais econômico Mas o que eu reparei Muita gente falou Que achou que Esse motor Pra Montana Que eu ainda não tinha Andado no carro Achou que ficou Faltando assim Por exemplo Falaram que na Tracker Ficou bom Mas que na Montana Ficou digamos assim Faltando mais potência Eu achei que nela Galera Tá muito bom Não precisa mais Do que isso Claro Como é uma picape Mesmo no segmento menor Ela carregada Vai sofrer um pouquinho Normal galera O carro vai tá Com mais peso né Mas pô Vou te falar A galera que comprar Esse carro aqui Num grande momento Ele andando com o carro Ela não vai tá carregada né Vai tá pouca coisa Lá na caçamba Vai ser momentos específicos Onde a pessoa De repente vai encher A caçamba do carro Lembrando A caçamba dele Só comporta 600 quilos De carga tá Ela tem se eu não me engano 860 litros De capacidade volumétrica Mas De carga na caçamba É 600 quilos Então Se você tiver com 600 quilos Na caçamba Provavelmente o carro Vai sentir um pouco mais né É normal Mas Pra proposta dela Pra dinâmica Ela tá Tá excelente Esse 1.2 turbo Lembrando Todas as montanas Vêm com esse motor 1.2 turbo Tá E o bom desse motor Da Chevrolet Galera ó A gente tá andando aqui Com ela a 40 Andando Um uso normal E você repara Que o carro é bem Confortável né Aqui é um lugar Bem irregular Esse pedacinho aqui Chacoalha um pouco Mas Você sente que a suspensão Ela filtra muito né Esse carro Na traseira Ela não tem suspensão De efeito de mola Como a gente já vê Por exemplo Em fit de estrada Essas coisas assim Ela tem uma suspensão De carro mesmo Na traseira Como se fosse a suspensão Da traca Pra vocês terem uma ideia Então É um carro que traz mais conforto E você andando nela Cara De verdade Não parece que você tá Numa picape É bem curioso isso Ela tem realmente Essa coisa De um carro SUV A proposta SUV Você parece que tá Numa traca Com um facelift Aqui no painel É bem curioso isso Porque tu não sente Que tá numa picape Então vou te falar Esse carro aqui Tende a vender muito Porque É uma picape Um pouco menor Que a Toro E maior que uma Fit de estrada Pra vocês terem uma ideia E Toda a dinâmica Do carro É bem interessante Confortável A direção O câmbio responde bem Se você andar Sem que tá acelerando muito Ela fica Conservando o giro Em baixa rotação De modo geral O carro Na minha opinião Vale muito a pena Pelo preço Pelo que ele oferece Como fazia Não dá pro carro ter tudo Igual muita gente já falava Poderia vir com o retrovisor Fotoclamático Painel digital Então Se viesse com muita Muita coisa assim Que a galera ficou pedindo O carro vai encarecer muito Então Você tem que ver O que você vai usar O painel pra mim Já tá ótimo Você consegue deixar Nesse display aqui Onde a velocidade digital Aparece no meio do painel Então A multimídia dele Já é muito boa Tem pareamento E ela é bem fácil Responde muito bem Bem intuitiva Tem alerta de ponto cego Ele fica me avisando Aqui uma luzinha poral Na parte interna Do retrovisor Então assim Nesse quesito O carro é bem interessante Realmente E você até esquece Que tem uma caçamba Lá na parte de trás É bem interessante A dinâmica do carro Muito confortável Você faz um pouquinho De curva com ela Numa velocidade maior Você não sente o carro Querer correr A carroceria Nada Então realmente A Chevrolet trouxe Essa proposta De ela ser um carro Que você tá dirigindo Não se esquece Que ela tem Ela é uma picapezinha Ela parece Um SUV Se você botar o banco Mais baixo Parece que ela tem Um carro sedã E você não sente Essa coisa de uma picape E é bem legal Porque você tem Dois carros em um Você pode usar o carro No dia a dia Fácil É um carro bom De manobrar Como eu falei Direção elétrica Tem câmera de ré Sessor de sonamento Todas aquelas assistências Que a gente já conhece E ao mesmo tempo Quando você precisar De carregar alguma coisa Pô Tem que carregar algo lá E você não tem uma picape Aqui no carro Você já tem Na Montana Muito legal isso É como se fosse uma track E aí quando você quiser Um carro Uma picape Você tem a caçamba Lá na parte de trás E o legal Que a Chevrolet Trabalhou né Pra fazer essa coisa Da caçamba Tem uma vedação melhor Já vi vários vídeos Aí no YouTube Falando do como É o sistema de vedação Da caçamba da Montana Que a Chevrolet Diz que não entra água Aí muita gente Testando lá Jogando água na caçamba E tal Porque ela tem Um sistema de caimento Onde a água Da caçamba Ela escorre no meio do carro Então ela não fica Empoçada na caçamba Do carro É interessante isso Então veda bem Em questão de poeira também Então é legal Eles tentando fazer Como fosse um porta-malas Mesmo de um carro Então Pra você Que tá ali Usando no dia a dia Pode guardar algo Na caçamba lá Também tem aquele sistema Muito interessante Que é um acessório Que as gavetinhas lá Você coloca na caçamba Do carro Então ela tem Umas divisórias É bem interessante isso Então assim É um carro Que eu achei Que vai cair no gosto Galera Quem for testar o carro Como eu falei A gente tá aqui fazendo Um teste com o carro Andando com ela Então se você quiser Andar no carro A gente tá gravando Esse carro Esse carro tá disponível Lá na Chevrolet Cervel Contato do consultor Na descrição do vídeo E você anda no carro Teste o carro Você que tá interessado Você botou em dúvida Não sei qual carro escolher Por exemplo Do segmento Tem ela Tem a Renault Duster Oroch Que eu posso só falar Renault Oroch Mas ela também É uma picape da Duster E acima dela Tem a Toro Toro ela é maior Mais comprida Então assim Esse carro Ele é mais versátil Na minha opinião Ele é mais Na mão ali Não é tão grandão Igual uma Toro É o carro mais difícil De estacionar Uma vaga Coisa do tipo Então assim Pra quem usa o carro Só no ciclo urbano Galera Viaja Poucas vezes Não tem fazenda Não tem essa Preocupação De usar um 4x4 A Montana Na minha opinião É a escolha mais racional É um carro mais tecnológico Tem farol full LED Na versão Premiere A multimídia Mais moderna Parte de consumo Também É muito bom Desse carro Bom galera A gente vai dar Uma acelerada aqui Pra vocês verem Pisa em tudo Aí ela vai enchendo Ela entende Se você quer E vai enchendo E o legal Desse câmbio GFC de 6 marchas Ele tem trocas suaves Não dá tranco É bem interessante isso Ela não tem Pedal shift E se você quiser Trocar manual Você bota o câmbio Em L E aí ele vai fazendo As trocas ali Você vai Aqui do lado do câmbio Nesse botão Você vai trocando A marcha ali Então assim É um carro que na cidade Chega a fazer 11km por litro Na cidade com gasolina E na estrada Ele pode passar até de 14 Dependendo do seu Consumo ali Do seu rodar ali Do seu pé também Então assim É bem interessante Ter 6 velocidades Você pode estar ali 110km na estrada ali Com limite de 110 120km E o carro está ali Em baixa rotação Consumindo muito pouco Então eu acho bem interessante Essa proposta aí E outro quesito Que eu sempre falo galera Quando eu gravo o vídeo Desses carros da Chevrolet Com motor turbo É que a injeção dela Não é direta de combustível É aquela injeção Multiponto O que é isso galera? É uma injeção Que geralmente tem na maioria Dos carros Injeção indireta A gente fala também Então os bicos dela Não sofrem tanto Com combustível Assim Você botar de repente Um combustível não tão bom No carro O carro não sofre tanto Então um bico Com injeção direta Ele pode ser mais preciso Ali Coisa e tal Mas é um bico Que requer Um combustível melhor Entendeu? Então pode Botar etanol Nesses carros Que tem injeção direta Pode sofrer O bico pode entupir Com o tempo Enfim Já no injeção Indireta não É um bico ali Onde ele aguenta mais Então acho bem interessante Também A questão foi revolucionária Porque a maioria Dos carros turbo É injeção direta E os carros Com motor aspirado É injeção indireta E acho que eu vou Letra trouxe isso Num carro turbo Você tem aqui Piloto de cruzeiro Com limitador de velocidade Ele não é adaptativo Mas é um controle bom E você tem aqui Os comandos do painel Você mexe Que aumenta Diminando o volume do rádio Comando de voz E aqui Nessa hacha do limpador Você consegue ver O consumo de combustível Consumo instantâneo E autonomia de combustível Aí você tem O doamento parcial do carro O doamento parcial 1, 2 E aqui Velocidade digital A multimídia do carro É muito boa Ela tem aparelhamento Com Android Alto para o CarPlay Então na minha opinião É bem interessante A proposta Da Chevrolet Montando espaço Traseiro também é bom Nossa o cara Saiu direto Saiu na fé O freio do carro Também é bom Dá conta Eu não sei como Que é carregado Mas provavelmente Ele é mais dimensionado Do que uma Chevrolet Tracker Por exemplo Porque é um carro Que se você carregar Vai ter mais de 600kg Então tem que pensar Nisso tudo Se o carro está carregado Com gente Então é legal galera O carro por exemplo Tem roda de aro 17 Você não sente isso Ele absorve bem A suspensão É bem calibradinha A gente está fazendo Um teste aqui De rua mesmo Que a maioria dos proprietários De monta não vai fazer Que é aquele teste dia a dia E cara O carro você sai muito bem Realmente você E você dirigindo ela Você não sente Que ela é um carro Largo né Grande Uma picapezinha Não parece realmente Eu achei que Cara Quem estiver interessado Nesse segmento É um carro que vai vender Porque não tinha nada Parecido né Você tinha ali só Ou você tinha A Duster A Dorock Ou a Toro E esse carro aqui Ele fica no meio termo ali Só que mais completo né Mais refinado É um carro mais Atualizado E cara Eu achei bem legal A proposta do carro Quando eu ouvi O lançamento Eu falei Nossa que carro é um bacana Então você não precisa De ter dois carros Você pode ter um só Que vai atender A sua demanda Achei bem legal isso Pode carregar Você bota lá Um bagageiro Carregar bicicleta Vai carregar De repente Uma poltrona Você tem como carregar Então é legal isso Bem bacana O alacamento Da Premier é bacana Você tem esse couro Na porta Até o da LTZ Interessante Que é um Tecido marrom Acho legal isso Trazer um refino Para o carro Um charme Mas como eu falei No começo do vídeo A diferença de preço É pouca Da LTZ Para a Premier Então assim Tudo que oferece A Premier vai ter Um caminhão da roda Diferente Vai ter o farol Full LED Que só vem na Premier Então Por 7 mil de diferença Da LTZ Para a Premier Vale muito mais a pena Esse carro aqui Chave presencial também A chave do carro dela Eu mostrei para vocês No começo do vídeo Mas essa daqui É a chave dela Tem abertura Travamento E você não precisa Deitar com a chave Você deixa ela aqui Ou deixa no bolso E o carro Vai ligar Você saiu com ela Só apertar aqui Na maçaneta Você vai travar o carro Aqui você tem Um quebra-sol Com espelhinho E aqui o sistema John Star Que é bem legal Esse sistema E a Chevrolet Agora está investindo Nesse sistema John Star De uma forma assim Que ele vai virar Um seguro Da Chevrolet Então você vai poder 2 miligões Roubar o carro Vai arrastrar o carro Eles vão bloquear o carro Vai ter reboque Então é interessante Você que comprar Esses carros da Chevrolet Hoje que tem Um sistema John Star Vê isso direitinho Que as vezes Vale mais a pena Você ter isso Do que ter um seguro Não é só assistente Como também Se eu colidio com o carro Vai ter um sensor Que vai acionar eles E eles vão ligar Três vezes para você Se você não atender Eles mandam uma emergência Para onde está localizado o carro Entendi Que caso você esteja desmaiado Não tem ninguém por perto Para fazer a ligação O John Star está aí Também para ajudar nisso Então não é só aquela assistência Ah quero contratar um hotel Quero ver um restaurante Não é só isso É como segurança também Como tu falou também Robô teve assalto O John Star vai lá Tu liga Ele vai bloquear o carro Vai fazer algo Que seja possível Para travar o carro Para o cara Não conseguir sair com o carro Bom galera Esse sistema do John Star Também é bem interessante Pelo celular Você tem um aplicativo Do John Star E aí você vai fazer lá O link Tudo direitinho Vai cadastrar Vai parcelar o seu carro E aí você pelo telefone Você consegue Travar Destravar o carro Por exemplo Se o carro não tem Partida para o botão Você pode ligar o carro A distância Enfim É bem interessante isso Então o carro fica É conectado galera Literalmente O carro está conectado Com você É bem legal isso Tem informações do carro No próprio telefone Então fica muito mais intuitivo E assim É uma experiência interessante Porque se você for ver Galera Tem carros premium Carros até de luxo Que não tem Às vezes esse recurso Então eu acho bem legal isso A Chevrolet Sempre inovando Eu lembro que quando lançou O Onix lá em 2012 2013 na verdade O Onix tinha O MyLink já Na multimídia Então foi um negócio Revolucionário Porque tinha por exemplo Carros da época 2013 sei lá Uma Mercedes Não tinha um multimídia Tão completo Igual do Onix É bem curioso isso Então a Chevrolet Está sempre inovando Nessa questão de Tecnologia De conectividade Com o consumidor Acho bem interessante Bom a gente está Voltando aqui para a loja E falando a parte de Resumo assim Do que eu Posso falar do carro Para vocês galera O carro Me surpreendeu cara É bem espertinho Você pisou um pouco mais Ele já Entende que você Quer a potência E já Enche mais o motor Desenvolve bem Embala bem Passa segurança Não é um carro Molegão Que fica chacoalhando Então na minha opinião Cara É um carro aí Que tem potencial sim Para a venda Vai incomodar Seus concorrentes E Que carro bacana Cara Não parece que é Uma picape Pelo tamanho dela A dinâmica Que tudo É muito fácil Você dirigir ela Então tem potencial sim Os quatro vídeos Como já falei É automático Um toque sobe Um toque desce Ver se tem alguma rádio Para vocês poderem escutar O som dela Não é assinado Mas é um som muito bom Um som limpinho Tem um grave bom E a Multimedia Como falei É muito prática Você passa Você toca Nela Que já Passa tudo Tem as configurações Do sistema Você tem parte De aplicativo E do veículo Você também pode mexer Na configuração do carro A gente acabou de entrar Aqui na loja E cara É impressionante Esse carro com roda 17 E você não sente Ele filtra muito bem Ah mas o carro é zero Mas galera Tem carro zero Que você anda com o carro O carro é tudo Entendeu Você sente o asfalto Então o carro desse aqui Você pode pegar uma estrada De terra Com cascalho Enfim Que o carro vai sair muito bem Tá galera É como eu falei Não é um off-road Mas é um carro que Faz um off-road Leve Tranquilo E como eu falei A câmera de ré dela Que bacana Tem um ângulo De extersão Você está virando o carro A definição muito boa E você repara Ela já está me alertando aqui De um possível obstáculo E aqui também está começando o gráfico Aí conforme Eu me aproximo Ele vai aumentando aqui Legal né Então é isso galera Já deixa o like no vídeo Sejam interessados Se procura Chevrolet Que serveu Fala que vai ter uma vez Do canal Garage RJ Valeu galera Tchau 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 Tchau